Comprei minha passagem Eu fui desafiado Falaram que o meu vídeo era uma grande bobagem E eu aceitei o desafio É possível Com o preço de uma guitarra top Aqui no Brasil Ir pros Estados Unidos Passar alguns dias Comprar a mesma guitarra e voltar E eu vou provar isso pra vocês Com o maior projeto aqui do canal Sejam bem-vindos mais uma vez Meus queridos amigos Portadores da Síndrome dos Gases É, você só falou Tanto nesse vídeo Olha, esse vídeo teve uma repercussão pra mim Realmente inesperada E muito legal Tanto as pessoas que gostaram Quanto as pessoas que criticaram E falaram que o que eu falei lá Tudo é um monte de besteira E como eu falei Eu até entendo alguns Estarem tentando desconstruir a ideia Porque muitos ali eram Vendedores ou importadores E vivem disso Mas o que me impressionou Foi o tanto de comentários Falando a respeito do imposto de importação E de todos que comentaram a forma Ou tentaram dizer a respeito Da forma como o imposto de importação Incide nesses casos Ninguém Ninguém acertou Mas eu percebi que as pessoas não vão Por desconhecimento Porque elas acham que no final Voltando pro Brasil Elas vão pagar imposto da mesma forma Teve uma pessoa lá Que colocou até ICMS Não ICMS é a regra do Haddad Agora pra importação pelo correio Quando você vai viajar Não Porque você tem uma cota de isenção De mil dólares Como eu já falei aqui O imposto só vai incidir No que ultrapassar essa cota de isenção E não é 60% Não é 100% É 50% Sobre o valor Que ultrapassa os mil dólares Ou seja Que ultrapassa a cota Você declara esse produto Quando você chegar Né É o que você deve fazer E paga esse imposto E mesmo assim Vale muito a pena Porque você Porque você não paga imposto Sobre esses mil dólares Que se você comprar aqui no Brasil O importador vai pagar O lojista vai pagar E você também vai pagar Mas o viajante Que volta do exterior Com bens De uso pessoal Não paga esse valor Tá Então eu não vou falar mais A respeito disso Mas agora E agora que vem a coisa legal Foram tantos os comentários Que mostraram o desconhecimento Que eu falei Agora eu não vou mais Eu não vou mais falar Eu não vou mais Entrar na internet Mostrar preço de internet Porque Cada um fala uma coisa Eu resolvi fazer Uma coisa muito legal Aqui pro canal Comprei minha passagem Comprei minha passagem Pra Miami Pros próximos meses Eu não vou dar data Eu não vou falar muito Aqui a respeito Porque depois A gente vai ver isso Tudo com calma Vou lá pra Miami Vou passar alguns dias Vou passar mais tempo Do que eu coloquei No vídeo até Vou fazer algumas coisas Diferentes Vou colocar todos os preços Aqui E eu vou E vou trazer uma guitarra Tá Não vou trazer uma Gibson Les Paul Tribute Porque não é A guitarra que eu Que eu tenho em mente No presente momento Mas vou trazer uma guitarra top Uma guitarra cara Eu já tenho na cabeça Qual é a guitarra que eu pretendo trazer Mas eu não vou dar spoiler aqui Até porque Eu posso mudar de opinião Mas o que eu posso falar De toda forma É que vai ser uma guitarra Com certeza Na faixa De 1500 dólares Ou seja Eu vou ter que pagar Eu vou declarar Essa guitarra Eu vou pagar O imposto Eu vou mostrar pra vocês Eu já vou mostrar aqui Dá uma olhada aqui Vai aparecer na tela aí O valor que eu paguei Na passagem E olha Eu me dei ao luxo De comprar uma passagem Até um pouquinho mais cara Do que aquelas que eu mostrei Que tem uma conexão Mais rápida Pra fazer um voo mais tranquilo E notem Porque alguns falaram lá Você vai ter que pagar a bagagem Pagar isso Pagar aquilo Notem que Já tá incluída a bagagem Nessa Nessa passagem Que eu comprei aí Tá Então Vamos fazer isso em loco Em vez de falar Vamos mostrar Eu não vou nem Comparar mais Eu não vou trazer preço De guitarra aqui no Brasil Eu só vou mostrar pra vocês O que? O quanto eu gastei Pra viajar Comprar a guitarra E voltar Com a guitarra pra cá Pagando os impostos E aí Quem quiser criticar Critica Quem gostar Gosta Vejam bem Isso Que eu achei inacreditável No vídeo Eu não tô falando O que você deve Fazer Eu só tô falando O que você Pode fazer Ah, mas eu não gosto De viajar Não viaje Compra guitarra no Brasil Ah, mas eu achei Que não vale a pena Pelo mesmo preço Eu compro a guitarra aqui Compra guitarra no Brasil Ninguém tá falando Que não é pra você Que não é pra você Comprar Só tô falando Quem gosta De viajar Eu gosto de viajar Ué Duas coisas legais Pelo preço de uma É isso E é isso que a gente vai fazer Eu vou mostrar tudo aqui Eu vou trazer o preço De tudo que eu gastar Que for necessariamente Relacionado com isso, tá Eu só vou colocar no preço Aqueles gastos Que necessariamente Você vai ter que fazer Pra ir pros Estados Unidos Ficar alguns dias Adquirir Esse instrumento Pagar o imposto E voltar São gastos Necessários Pra esse procedimento Pra essa Pra essa viagem, tá Então Passagem Estadia Aluguel de carro A guitarra Óbvio O imposto Que você vai pagar Sobre a guitarra E aí no final Eu só vou Entregar pra vocês Ó, gastei isso Pra ficar Essa quantidade De dias Nos Estados Unidos Trazendo Essa guitarra Que custa Esse valor Lá nos Estados Unidos Compara com qualquer Guitarra que você Queira aqui no Brasil Da mesma faixa De preço Da mesma De mesma Qualidade E aí você chega A sua conclusão Eu não tô querendo Convencer ninguém Eu prefiro Passear Comprar guitarra E voltar Porque eu gosto De passear Eu gasto dinheiro Pra passear Sem pensar nisso Às vezes Por que que eu não vou Fazer isso Se você não gosta De viajar Não vai Se você quer comprar No Brasil Compra no Brasil Não é O dinheiro é seu Você que trabalha Ninguém mais Deve falar O que você deve fazer Com o seu dinheiro Tá ok Ah E mais uma coisa Tá Entre setembro E novembro Tô preparando Uma série De vídeos Sobre Essa questão Pra dizer As pessoas Como Faz pra escolher A guitarra Como eu faço Pra saber Se vai ter Na loja Eu queria encomendar Antes Lá no Guitar Center Que é onde eu tenho Experiência Porque Já Faz muitos anos Que eu não compro Na Semesh Em outras lojas Porque a Guitar Center Ela acabou Ficando maior Vamos dizer Você acha Com mais facilidade Lá nos Estados Unidos Todo lugar tem Então vou te ensinar Como encomendar O que você deve fazer Os cuidados Que você tem que tomar Vou te ensinar Quem quiser Ir pros Estados Unidos Seguindo a minha ideia Ou não A pessoa já tá Com viagem marcada Já quer comprar Uma guitarra Vou comprar Uma guitarra De 200 dólares 300 dólares Sei lá Não quero pagar imposto Vou comprar Uma guitarra De menos de mil dólares Eu vou mostrar Tudo certinho Aqui O site Como é que você faz Pra acessar O site americano Porque não é Quando a gente Entra aqui Não aparece Todo o inventário De produtos Da Guitar Center Pra gente Tá Precisa acessar O site americano Precisa mudar A configuração Vou falar Sobre tudo Isso daqui E vou terminar Com esse vídeo Aí Fazendo Essa viagem Passando alguns dias Como eu falei Um pouquinho mais Do que eu falei Não vão ser três dias Vão ser uns seis dias Mais ou menos O que olha Vai deixar o vídeo Mais legal Porque eu vou gastar Em tese Mais né E vamos ver Vamos ver quanto que vai dar Eu gostei do desafio E eu falo pra você Eu não tenho a menor dúvida Que vai valer a pena Ainda assim Então pessoal Vamos ficando por aqui Mas Continua ligado Eu peço desculpa Porque realmente Essa semana Foi muito corrida No meu trabalho No meu trabalho Extra Mundo da música Ele tem me exigido Demais Então eu não consegui Preparar um vídeo De demonstração Um vídeo com mais informações Mas logo eu vou Eu vou Eu vou trazer mais conteúdo Pra vocês aqui Eu queria Dizer que Olha Graças a Deus E graças a vocês O canal Deu uma crescida Muito legal Nessas últimas Duas ou três semanas Muitos comentários Muita gente perguntando E eu tô tentando Responder Tudo que eu posso Mas tá ficando Difícil E isso também Tá acabando Por afetar Esse meu trabalho Fora Né Então talvez Eu não consiga Responder tudo Aí dependendo De como ficar Nesses próximos dias E eu Já peço desculpa De antemão E gostaria Da compreensão De vocês Aí se eu não Consegui responder As mensagens E tal Porque Infelizmente Ou felizmente Porque na verdade É o que me dá condições De ter todos esses equipamentos Que vocês veem aqui Mas eu Eu trabalho Em outro ramo E esse trabalho Ele Me exige demais É cansativo Me toma bastante tempo Então é isso Pessoal Mas Fica por aí E vai aguardando Porque Olha Eu acho que vai ser Muito legal Essa experiência E vamos ver Vamos ver Como é que vai ficar Valeu pessoal Aguardo os próximos vídeos Aí Um grande abraço